Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês o repertório do meu último álbum, que se chama Minimal Dreams. Esse trabalho nasceu enquanto eu moro fora do Brasil já há 12 anos. E lá eu trabalhei durante oito anos com projetos socioculturais que lidavam com adolescentes em psiquiatria, adolescentes autistas. E eu estava buscando uma forma de mostrar alguns elementos da música para eles, mas estando sozinho e sendo flautista, isso fica mais limitado. Então eu comecei a criar com esse pedal que vocês veem aqui na minha frente, ele é uma máquina de gravação. Então eu toco, ele grava, depois eu aperto um botão, ele toca o que eu gravei, e a música vai se formando dessa forma. Para quem conhece, é um sistema de loop. Então eu vi durante esse processo com esses jovens que tinham ideias, coisas que eu às vezes não me permitia ter musicalmente, mas que surgiam nesse contexto. Então eu estava lendo Jung, um psicólogo suíço, que vocês devem conhecer na época, e essa ideia do inconsciente, dessas coisas que emergem, me veio à mente. Então eu resolvi fazer um ciclo disso, isso foi se desenvolvendo, e aí deu nisso que vocês vão compartilhar comigo hoje. Eu vou começar a tocar e depois eu vou ler alguns textos para vocês. Alguns deles são sonhos. E é isso. Então eu vou tocar, agradeço a vocês, vocês podem aplaudir quando quiserem. Só não aplaudam no meio, porque senão vai gravar e a gente vai ficar se ouvindo, aplaudindo o tempo inteiro. Então. Ó. E aí Amém. 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 Talvez a realidade que vivemos não seja apenas aquilo que consideramos quando estamos despertos, quando vivemos todas as coisas que existem diante de nós. Talvez aquilo que a nossa mente produz quando sonhamos, quando imaginamos, também seja parte dessa mesma realidade. Talvez seja uma parte que, por não ter espaço quando estamos ocupados com as coisas visíveis, precisa se esconder no escuro do inconsciente, buscando uma brecha num sonho, num porre, num apaixonamento. O que nós estamos fazendo hoje aqui pretende criar uma ponte entre esse lugar da consciência no qual estamos e o submundo sombrio do qual tantas vezes fugimos. E o símbolo é exatamente isso, algo que serve para ligar uma parte da realidade à outra. Aqui, a música é símbolo, as imagens dos sonhos que eu vou compartilhar também são símbolos. Seria maravilhoso se nos permitíssemos atravessar juntos essa porta, usando coisas mínimas, ideias mínimas, sonhos mínimos. Símbolo. Símbolo. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 SEU OLHAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era ela. Ela que tinha recebido a ligação, só que mais jovem. Eu também não estava lá, mas eu vi o seu rosto. Essa mulher que eu nunca havia encontrado enquanto acordado. Os seus olhos castanhos começaram a mudar de cor. Um deles se tornou de um verde tão bonito que contrastava intensamente com a sua pele de índia. Agora, alguma coisa chamou a minha atenção no mar, enquanto as pessoas chegavam para ver o corpo. Eu senti uma atração inexplicável pela água. Entrei na água, fria, maravilhosamente fria. Uma enorme e sombria silhueta nadava na minha frente. Eu não sei que animal era, mas enquanto ele nadava, eu sentia e sabia que eu precisava segui-lo. Então, eu nadei até o fundo. Até o fundo. A MENSAGEME A MENSAGEME Amém. 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 Uma casinha pequenininha no meio de uma floresta. Era em algum lugar alto, de onde se podia ver o mar. A casa era simples, humilde, lindamente rústica. E as janelas estavam abertas. De fora podia ver perfeitamente tudo o que acontecia dentro. Eu entrei. Lá dentro, uma menina me abriu uma porta. E eu passei. Só que o lugar onde eu entrei não era o mesmo que se via de fora. Aqui as paredes eram grossas. A forma do lugar era circular, como se fosse uma grande torre sem janelas. Nada fazia sentido. De repente, uma silhueta feminina apareceu vestida com uma espécie de burca cinza. E ela flutuava no centro desse lugar. Era assustador. Eu tive a sensação que eu ficaria preso ali para sempre. A menos que eu conseguisse passar por essa mulher, que parecia flutuar na torre dentro da casa onde eu entrei. Uma salva de milagravio de Deus, O que eu encontro o tempo? Eu estou acento com uma espécie de burca. Não tenha sentido. Você tem a ser uma espécie de burca. Eu vi que eu consegui mostrar uma espécie de burca cinza. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Para mim, hoje é um dia muito especial, porque acho que fazia uns 15 anos que eu não tocava, para minha mãe, que está aí hoje, e meu irmão também, minha família está toda aí, minha tia, minha tia, minha tia tem aí, olha aí. E nesse tempo lá, a gente começa a sentir saudades, na Bélgica, eu moro lá há 12 anos, lá na Bélgica. E aí tem essas canções que falam ao coração da gente, eu queria compartilhar uma com vocês, que eu fiz desse jeito, assim, usando essa onda aqui com as flautas e tal. É do Luiz Gonzaga, vamos ver quem adivinha. É do Luiz Gonzaga, vamos ver quem adivinha. E aí 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 E aí